Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e falando rapidamente sobre a corrida sprint, Carlos Sainz fez uma ótima largada, conseguiu terminar em terceiro segurando ali o Sérgio Pérez, o Bottas largou muito bem e venceu a sprint, larga em primeiro amanhã na corrida, Verstappen mostrou que mais uma vez não teve uma boa largada, as Red Bulls estão tendo problemas com largada já tem um tempo, eu tenho falado sobre isso aqui já no canal e também no Café com Velocidade há algumas corridas que a Red Bull tem tido essa dificuldade e o mais importante de tudo, a corrida de Hamilton de recuperação foi assustadora, em 24 voltas saiu de vigésimo para terminar em quinto, isso mesmo que você ouviu, o ritmo puro de Hamilton com essa nova unidade, com esse novo motor de combustão interno acaba sendo absurdo para o grande prêmio do Brasil, Hamilton tem sim ritmo para vencer a corrida amanhã, não se assuste se ele brigar pela vitória, o ritmo de Hamilton estava absolutamente fora do imaginável, é algo absurdo, eu realmente fiquei impressionado, é claro a gente tem que contar, tem DRS, essas coisas, mas o ritmo puro do Hamilton é algo que eu não esperava ver, pelo menos mesmo com a troca eu não esperava ver algo tão absurdo da forma que foi, se ele repetir essa performance amanhã, é claro que vai disputar a vitória sim, então os fãs do Hamilton podem ficar felizes que a Mercedes parece bem viva no grande prêmio do Brasil e claro com a troca da unidade Hamilton acaba tendo uma vantagem para o restante do campeonato, já os fãs de Verstappen e Red Bull devem ficar atentos porque a Red Bull não tem largado bem e mais uma vez não conseguiu maximizar o seu resultado, ainda digo mais, não aparenta estar com ritmo de corrida bom o suficiente para bater de frente com Hamilton, com bota sim, mas com Hamilton não. Qual a sua opinião da corrida sprint? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, um grande abraço, valeu e falou! E aí